O Executivo elaborou um projeto e remeteu à casa que é o centro das várias tendências nacionais, exata e precisamente para ouvi-los. E numa integração sempre muito produtiva que temos tido com o Congresso Nacional, ao longo do tempo e nas várias reuniões que fizemos, foram surgindo várias observações em relação à reforma da Previdência. E, recentemente, o relator esteve conosco, com mais alguns líderes, o presidente da comissão, conversamos sobre essas observações e entendemos que elas poderiam ser levadas adiante. E o relator que está fazendo um trabalho de mão sobre mão, com muita persistência, assim como o presidente da comissão, os membros da comissão, os líderes que nos ajudam nessa tarefa, já tem começado a ouvir as bancadas. O relator Arthur Maia me trouxe algumas observações que já tinham sido feitas pelas próprias bancadas. E parece que você prossegue ainda no debate com as bancadas. O importante é que nós, pouco a pouco, vamos, digamos assim, acolhendo as sugestões, porque, evidentemente, quando as sugestões vêm do Congresso Nacional, e neste caso específico da comissão da Câmara dos Deputados, é para aprimorar o projeto, não é para desnaturá-lo. E, mais do que isso, fazê-lo compatível com as aspirações populares. Obrigado. Beleza? Beleza.